Olha só, gente, eu acho que antes de mais nada, cara, esse caso aqui do João Caetano, eu acho que é bastante, extremamente delicado, tá? Mas, extremamente mesmo, porque supostamente, né, na verdade, eu acho que aconteceu mesmo uma coisa muito grande na vida dele. E eu já tenho que deixar claro que algumas pessoas pensam que isso é mentira, tá, cara? Só que eu penso que mesmo se isso aí é uma mentira, cara, a gente tem que lidar como se fosse 100% verdade. Porque se realmente foi verdade, cara, o que pode ser? É como eu falei, mano, extremamente delicado e muito triste. Então a gente não pode dar essa brecha, entendeu? A gente tem que respeitar mesmo porque a gente não tá na mente do cara. Não tá na mente da família pra saber direitinho. Se vocês não estão ligados no que eu tô falando, gente, o João Caetano é um youtuber aqui da plataforma e ele faz vlogs, sabe? Dele vlog. Basicamente, aquele tipo de conteúdo que tu grava a tua vida todos os dias, cara, expondo e monetizando tudo. Ele já faz coisas bem interessantes há muitos anos. Então, obviamente, sendo interessante, cara, e com frequência o pessoal foi lá e começou a assistir. E hoje em dia ele já tem quase 10 milhões de inscritos. Eu acho que é aquele tipo de pessoa que é muito difícil, assim, de tu não conhecer se tu acompanha bastante o YouTube. Eu gosto de um vídeo bem específico dele, que ele comprou uma mansão lá, se eu não me engano, pra família dele, tá ligado? Eu até te furei assistindo, mas enfim. Tudo eu acho que tava bem normal, cara, ele tava postando lá os videozinhos dele até isso aqui acontecer. O dia mais feliz da minha vida, estamos grávidos. Que da hora, né, mano? Imagina quem acompanha essa família aí há anos, tá ligado? Ver um negócio desse é muito legal. O vídeo, ele começa basicamente com a namorada do João Caetano mostrando que ele tá dormindo. E que ela pode ter uma grande surpresa pra ele, tipo, ela tá bem nervosa e tudo mais. E, obviamente, né, gente, pelo título e por tudo, ela acha que ela tá grávida, mas ela ainda não tem certeza. Ela chamou um amigo ali pra acompanhar nesse momento, pra fazer o teste da gravidez e dar notícia também. O resto do vídeo, você consiste em, basicamente, ela descobrir que ela realmente tá grávida e contar pro João, tá ligado? O negócio bem da hora. E, obviamente, por eu não conhecer eles, assim, 100% não ficar acompanhando constantemente, parece atuação eles ali? Não, cara, na verdade, não parece. Eu acho que é meio estranho um fato só. Ele fala que ele dormiu bastante porque ele tava fazendo live no outro dia passado. Como se ela não soubesse disso, tá ligado? Porque fala... Mas também ele poderia estar falando pro público, sei lá, não sei, que ele ficou totalmente em choque com a gravidez. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou muito feliz porque era o sonho dele. Beleza, passou, né, cara? Obviamente foi divulgado nas redes sociais os dois. Toda essa notícia aí maravilhosa, né, cara? Sepai, que loucura. Era algo que mudaria o canal, cara, e eles ali pra sempre. Então, sim, era muito importante o público saber disso. E depois desse vídeo aí da descoberta, cara, meio que o ritmo insano de produção que ele tem voltou, tá ligado? Voltou não, continuou. Porque eles fizeram mais sete vídeos seguidos ali sobre o filho que iria vir. O que eu imagino, cara, algumas pessoas podem ter uma opinião que eles fizeram isso aí totalmente por dinheiro, tá ligado? Visando lucro. Só que eu penso, cara, se ele mostra ali a vida no dia a dia e a mulher dele tá grávida, tá ligado? Eu imagino que a tua vida se baseia nisso agora, cara. Tua mulher tá grávida, então realmente tu vai contar ali pra alguém, pra tua família? O teu irmão vai ficar com ciúmes e coisa assim, isso acontece no dia a dia. Só que, mano, uma coisa que ninguém tava esperando mesmo aconteceu, cara. E isso aqui é o ponto, tá ligado? É por isso que eu tô fazendo o vídeo. Que deixa tudo muito triste e complicado, na verdade, complicado bastante. No dia 11 de setembro, gente, de 2021, ele postou esse vídeo aqui. Perdemos o nosso filho. Logo de cara, meu Deus, mano, isso aí é um choque, tá ligado? Pra quem assiste eles e já tá, tipo, esperando, cara, meu Deus, é algo horrível. Imagina quem acompanha o casal ali há meses, há anos. Muitas vezes, uma pessoa criou um canal inspirado neles. Tu podia assistir com teu namorado também, que queria ter filho, entende? Só que, quando tu clica nesse vídeo, eu confesso que é um pouco estranho, tá ligado? Eu estranhei muito, gente. Porque parece um vídeo, assim, feliz demais, cara. O motivo é que no começo, assim, do vídeo, na verdade, 90% do vídeo inteiro. É quando ele tava indo lá fazer os primeiros exames pra ver se tava tudo bem com a saúde do bebê. E justamente também, olha só, cara. No outro dia, era aniversário do João Caetano. Só que, gente, foram literalmente 9 minutos e 30 de vídeo, onde eles estavam completamente felizes ali, tá ligado? Animados. E eles realmente foram lá no lugar pra fazer ultrassom e não sei o que mais. Eles gravaram, mostraram. Só que, no final do vídeo, gente, tudo corta, assim, a cena acaba. E uma música de suspense começa. E daí aparece o João Caetano aí no sofá falando. Que, infelizmente, o bebê não evoluiu, tá ligado? E, mano, aniversário do cara que sinistro. É muito triste mesmo. Ele não dá muitas explicações, sabe? Não quer falar sobre o assunto. E eu imagino que isso aí seja completamente plausível, gente. Só que, ao mesmo tempo, essa situação aí, que situação estranha. Pessoalmente, eu já falo que eu espero que eles estejam falando a verdade. Na verdade, eu prefiro acreditar nisso. Só que é muito estranho esse vídeo aí, gente. Perdemos o nosso filho. Que 9 minutos pra mais de vídeo. É um vídeo, assim, extremamente feliz, tá ligado? Com uma edição até feliz, mano. Tudo belo e muito lindo, tá ligado? E só no final ele dá notícia. Eu vou falar sobre um negócio aqui que é justamente um fato, tá? Por exemplo, se tu assistiu meu vídeo até o final, cara, ele vai ser muito mais recomendado. Então, será que não é muita coincidência esse título aí, justamente, de falar no final? Bom, eu tô só falando, sabe? Porque, naturalmente, eles realmente iriam lá gravar aquela cena. De fazer os exames e tudo mais. Mas por que ele quis fazer um vídeo inteiro feliz, cara? Pra no final falar o que, infelizmente, pode ter acontecido, o que aconteceu? Eu não vejo sentido nenhum isso. É só minha visão, pelo menos. O fato de parecer ser muito dramático, tipo, o efeito de corte ali é música de suspense e tal, cara. Eu imagino que isso aí é até um pouquinho natural, tá, gente? Porque ele tem uma equipe de edição. Então, pô, querendo ou não, eles já fazem um trabalho ali, beleza? Tranquilo? Só que eu imaginei, gente, assim como o Whindersson perdeu o filho dele e ficou extremamente triste, o que é natural. Que isso aí iria se refletir em outros vídeos dele. Só que, não, eles pareciam muito felizes e animados, tá ligado? E, tá bom, eu pensei também que, tipo, ele grava muitos vídeos. Então, esses vídeos aí que ele tá super animado e tal, são vídeos adiantados. Que ele gravou antes do acontecido. Só que, não, cara, aparentemente não. Nesse vídeo aqui, olha, o último a sair da piscina ganha. Eles pareciam, assim, tá super normal ali gravando, tá ligado? Felizes da vida. Não que eu queira que eles estejam tristes também, não é isso, entende? Mas vocês entendem o meu ponto. Então, eu imaginei que eles tinham gravado antes do acontecido. Só que, eles postaram um outro vídeo com esse nome aqui. Não queremos mais ter filhos. O que, eu acho que é bem pesado, né? Mas, beleza. Só que, foi gravado no mesmo dia, gente, na mesma piscina, no mesmo momento. É um vídeo de perguntas e respostas na piscina, tá, gente? E, é claro, mano, as pessoas perguntaram sobre a gravidez, o que aconteceu e tudo mais. Até porque, pensa comigo, cara. Se eles já tinham feito sete vídeos sobre o bebê, que iria nascer e tudo mais. O pessoal já tava criando um amor, sabe? Isso é bem natural. Só que, mais uma vez, eles não queriam explicar sobre. E, dando a minha opinião pessoal sobre isso, gente, eu acho que sim. Eles deveriam falar sobre sim. Até porque, se eles foram capazes, cara, de fazer sete vídeos com paixão, essa felicidade. Talvez, só umzinho, cara, explicando tudo direitinho pro público. Que se importa de verdade, tá ligado? Seria importante. Assim, as pessoas iriam entender, eu acho, tá ligado? Ficariam tristes, sim. Só que, não teria mais chateação. Iria passar, querendo ou não. Até que, eu vi, gente, que a Beatriz, a mulher do João, tá? Ela fez um vídeo, na verdade. E, explicando, cara. Ela chorou muito no vídeo, tá, mano? Claramente, muito abalada, sim. Só que, teve uma coisa, mano, que me pegou de jeito, na moral. E, eu não sei nem como explicar pra vocês, como dar a minha opinião aqui pra vocês. Eu não tô na vida dele, gente. Não sei dos problemas. Mas, na moral, o que eu acho é que eles são muito ricos. Porque eles estão numa mansão lá em Miami e tudo mais. Então, vocês acham que, nesse momento triste, cara, eles estão pensando em monetizar os vídeos? Olha, não me importa se eles estão monetizando ou não, tá ligado? Eu acho que todo o conteúdo aqui no YouTube deve ser monetizado. Quer dizer, todo não, mas vocês entenderam. Só que, a questão, cara, é que a Beatriz falou no vídeo dela durante 5 minutos e meio. E, acreditem, se quiser, cara, como eu falei, 5 minutos e meio, depois ela para. E, daí, aparece algumas mensagens na tela. E, depois, fica, literalmente, gente, uma tela fixa. Até, exatamente, 8 minutos e 3 segundos. Não é possível, né, mano, que isso realmente tá acontecendo, cara. Eu tô falando baixinho, assim, porque eu não tenho expressão sobre isso, não, mano. Não tem como ter. Se vocês não sabem, cara, os YouTubers, eles ganham mais dinheiro com vídeos a partir de 8 minutos. Quando o vídeo tem exatamente 8 minutos, consegue botar mais anúncio. E eu não tô duvidando, cara, de jeito nenhum da tristeza enorme que eles estão sentindo, sabe? Deve ser horrível mesmo. Mas pra que monetizar esse jeito tão sujo, cara? Que isso? Por que não fazer um vídeo explicando tudo, cara, de casal ali, tá ligado? De casal pra casal bonitinho. E não um videozinho de 5 minutos com um monte de tela preta ali, cara, pra pegar 8 minutos sujo. Ou botar 9 minutos de felicidade pra no final 2 minutos ali, cara. Triste demais. 4 minutos fixo pra ganhar mais dinheiro. Quando tu tá falando sobre algo tão triste que... Mano. Dizem que quando um pai perde um filho, mano, é a coisa mais triste do mundo. Tanto que não existe nenhum nome pra isso, eu acho. Quando um filho perde os pais, ele vira órfão. Mas... E quando o pai perde o filho, tá ligado? Tudo bem. Pode ser o editor deles que botou isso aí, mas de qualquer forma eles concordaram, sabe? E por que, mano? Eles não falaram sobre esse caso, eu até entendo tudo bem. Mas por favor, João. Por favor, Bia. Se vocês tão passando realmente por um momento tão difícil assim, cara, parem de avisar o dinheiro desse jeito. Vai ser a melhor coisa pra tua imagem, pelo menos eu acho. Teve um clickbait que a Bia depois fez, cara, que... Meu Deus, mano, olha isso aqui. Eu contei a verdade para o João Caetano, menti esse tempo todo. O que pra mim, pelo menos, gente, dá alusão, cara. Que é como se ela nunca estivesse tido grávida, tá ligado? Não parece isso, mano. Mas é só sobre uma bobagem aleatória da idade dela, sei lá. O ponto é, gente, se foi uma jogada de marketing ou se realmente ela tava grávida, não me importo. Eu acho que a gente tem que pensar, cara, e falar sempre como se ela realmente tivesse tido grávida. Porque realmente é algo muito dolorido que, se for verdade, eles com certeza não gostariam de alguém duvidando sobre isso. Entretanto, eu acho que eles estão tratando tudo isso de uma forma muito fútil. Uma forma comercial e não tem outra palavra. Vários vídeos ali, tá ligado? E depois de 8 minutos e 3 segundos de forma fake. E tudo o que eu já falei, cara, sei lá, mano. Eu, pelo menos, espero que isso aí seja fake, tá ligado? Porque, pelo menos, eles não sofrem na dor de perder um filho e tudo mais. Eu acho que a gente tem que fazer o que eles estão pedindo sim, cara. E, tipo, não perguntem, não falem sobre isso. Só que, ao mesmo tempo, gente, eu acho que a gente tem que lidar de criadores de conteúdo. Ainda mais quando é estranho esses jeitos acontecidos. Quando eles visam dinheiro desse jeito, sabe? E também quando já tem um histórico do vídeo fake e tudo mais. Enfim, mano, eu só queria botar esses pontos na mesa aí. Porque eu também dou opinião aqui no meu canal, tá, gente? Não é só história ou curiosidade, sei lá. E isso aí realmente ficou me martelando, tá ligado? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não vou pedir inscrição nem nada. Enfim, é isso aí. Até a próxima e tchau.